Opa! A destruiu! Não, chama a Ema! Então vamos! Vamos ver o que agora? Vamos pegar o balão! Tá, vamos pegar o balão! Vai! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Oi! Você gosta de sair com o papai, com a Lisa? Gosto com a mamãe também! É? Se você quiser, a gente pode passar um dia inteirinho lá na vila onde eu moro. Lá é super animado, tem um monte de criança. Oh, pai! Eu quero ir! Você deixa, pai! Eu vou até ali e já volto. Tchau, tchau, pai! Tchau, pai! Tchau, pai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Chega a vida! Chega a gente! Tem que levantar, tomar banho que o Alberto vem jantar com a gente! Não, não, não! Já sei exatamente o que o Alberto vai dizer! O que que ele vai dizer? O Alberto vai contar pra gente a mesma história que contou pra mim e pro Théo! E que história é essa? Ah, você não vai acreditar! Segundo a teoria do Alberto, nós estamos sendo vítimas de uma vingança. Agora, você não imagina de quem? Não faço a menor ideia. Eu vou te contar. O Alberto acha que nós estamos sendo vítimas da vingança do Alexandre. Alexandre, seu irmão? Ele mesmo. Que loucura! Vida não! 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 Com a Lisa você não fica! Com a Lisa você não vai ficar. Eu ia fugir com a Lisa. E você tirou ela de mim. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você, ladrão. Traidor.